sensação doida sensação doida parece que nada aconteceu tá tudo como foi deixado quer dizer nem tudo se for incrível que pareça eu não tô sentindo nenhuma energia negativa não pelo contrário tô sentindo a bênção como sempre foi né não porque a gente do bem o que os outros fazem de maldade pra vocês pra gente aí tentam roubar nossos sonhos tudo que a gente lutou pra conseguir pra construir simplesmente vem e pega mas é uma pena né que aí a maldição vai junto quando você faz algo pra alguém bom quando você faz algo pra alguém que faz bem aos outros né coisas boas não vem não agora coisas ruins te acompanham é um preço muito alto sensação doida entrar aqui né aqui é mexendo as minhas coisas reviraram tudo mas é isso aqui vão pra bem longe sabe bem longe bem longe desapareçam assim esse lugarzinho aqui foi uma das minhas maiores realizações e vai continuar sendo vocês me ajudaram né a construir tudo isso velha parece que também ao mesmo tempo é a primeira vez que eu tô entrando aqui não vou chorar não tô com vontade de chorar não vou mentir pra vocês tô tão feliz assim me abriu tantos olhos né tudo isso que aconteceu tantas coisas boas aconteceram logo em seguida tanta gente passa pelas mesmas coisas continuam aí né e olha que eu ainda tenho condições de mudar tudo se não quisesse estar aqui eu não estaria mas também se eu não viesse não seria eu né se eu não voltasse pra cá não seria eu não é verdade que bom que você não desistiu dos seus sonhos eu estava com saudade de você cachorra velha eu também viu comipilha eu também hein mas é isso gente pelo menos eu aprendi uma lição aprendi viu abrir mais os olhos ter mais cuidado não confiar demais em todo mundo né e de resto é vida que segue né tamo aqui nosso cantinho pago nosso apartamento pago mais uma conquista tenho que vir com vocês coisa mais linda do mundo porque a energia que tem que ficar aqui é a nossa a minha de lucas né é a nossa né energia de gente ruim não é isso aí parece que eu tô entrando a primeira vez coisa doida que lugar lindo tá bem estalhado tá parecendo uma tia mas é isso né espera o lucas vir a geradeira vazia comer o que? tô com fome espera o lucas vir pra gente sentir juntos aqui essa coisa que eu tô sentindo eu quis vir assim eu nem ia vir eu nem ia vir hoje não eu ia vir com o lucas pra gente poder entrar junto mas sabe o seu coração fez vai lá vai lá entra lá rapidinho porque eu acho que eu remoi mais essa história dentro de mim sabe o lucas ele eu acho que eu fiquei mais né era uma coisa que tava aqui em mim assim o lucas trouxe muito minha calma bubume em relação a isso mas eu fiquei com mais raiva eu fiquei mais revoltado então é uma parada que eu tinha que sabe eu acho que eu fiquei com mais medo era eu que não queria voltar né o lucas sempre dizia não eu tenho que voltar não sei o que então eu precisava vir sozinho deixa eu entrar sozinho deixa eu ir sozinho e aí lugar chique desse né chique mas mesmo assim eu e o lucas breve a gente vai contar duas coisas a vocês duas que são nossos parceiros duas coisas a gente vai contar breve que são que são duas coisas também que é divisor de água na nossa vida divisor de água vocês vão nos apoiar como sempre foi voltei voltei vou vou mas é isso minhas vidas é isso obrigado por todo o apoio por toda a energia positiva que vocês me mandam certo é tô mais forte né sabe tô diferente tô feliz tô a gente amadurece né amadurece e vão tentar roubar seus sonhos sempre mas você não pode deixar não pode deixar de jeito nenhum a vida continua né obrigado viu amo você de verdade e pra galera que me roubou ei pô na moral me roube mais não já foi já levaram tudo já viu já levaram tudo não deixo mais nada em casa mais não vocês até me ensinaram até uma lição tô nem com vontade de usar mais nada inclusive me roube mais não viu não sei o que vocês fizeram se já gastaram se já venderam se não venderam se não tocado se não escondido entendeu vão pra lá sabe tá bom me roube mais não por favor certo combinadinho e pra quem quer que seja que seja do meu vínculo do meu convívio que passou as informações na época né que tem inveja que tem essa negatividade que sabe ia dizer que Deus abençoe mas eu acho que Deus tá tão Deus tem tanta coisa pra fazer por gente boa e continua fazendo né que eu não vou desejar absolutamente nada né só que se você tiver me assistindo aí que sei lá que a vida lhe transforme que a vida lhe mude né que a vida lhe dê um banho de coisas que realmente importam né essa coisa de pegar o que é do outro nunca vi acaba bem mas é isso eu finalizo por aqui coloco uma pedra em cima desse assunto e pras pessoas que se aproximam de mim sempre querendo me arrancar alguma coisa vai ter sempre o que arrancar porque eu sou uma fonte inesgotável de coisas boas eu sou uma fonte que jorra e que é a que tem o que tirar só sinto pena daqueles que só querem tirar o supérfluo só querem tirar o imediatismo né e acabam tirando só uma casquinha se vier com verdade vai me ter pra sempre e aí cara quando eu sou amigo hum um relógio de um milhão de reais vira nada perdi tudo que eu tenho pra oferecer tá uma fase nova tá bom parei agora ah só mais uma coisa só mais uma coisa pare de perguntar por A por B por quem for isso aí só a polícia vai poder dizer né eu acho que em algum momento eles vão lá e eles devem saber coisas demais que nem passaram nem pra mim então pare de me perguntar pro funcionário A pro funcionário B cadê fulano cadê esse crânio entendeu não tem informações nenhum a polícia que tem informações não foi jogo de marketing nenhum essa porcaria desse roubo entendeu por mim nunca deveria ter acontecido essa chibata mas aconteceu ok vida que segue já aconteceu com milhões de pessoas eu não vou ser o último e blá 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 certo então parem de especular de apontar dizer foi fulano foi esse crânio eu também tenho minhas dúvidas eu também tenho minhas minhas desconfianças mas só quem pode dizer isso de fato é a polícia então uma pedra em cima disso quando a polícia tiver o que dizer eles mesmo vão dizer vão fazer imprensa noticiária voltamos minhas chefes com as comidas estranhas que tem olho né cogumelos que elas fazem qual é o cardápio de hoje queridas hoje a gente vai ter uma entrada italiana que vai ser carpaccio e abobrinha na minha língua no principal vai ser salmão com chimége sim em esfera de arroz sim e na sua língua a gente vai ter na sua lagoa no bolo de rolo quente com sorvete de coco delícia já estou vendo aqui um salmãozinho também né muito bem e aí Obrigado.